Nem só de gastronomia é feita a festa do peixe do arroio, vai ter muita cultura também. E um dos artesões que vai estar em mais uma edição da festa é o seu Valmir. Experiência na área ele tem de sobra, nessa oficina cheia de pedaços de madeira. Ele transforma essas peças em objetos como essa decoração, o famoso cantinho de churrasco. E olha, sai até fumacinha pela chaminé. Partiu através da minha mãe. Minha mãe sempre, desde que a gente nasceu, que ela criou a gente, foi simples do artesanato, fazia muitas flores. E dali a gente já praticamente conviveu esse momento de trabalho. E daí pra frente já tive outras profissões, sim, mas a paixão mesmo é o artesanato. É uma coisa que o senhor faz por prazer. Faz por prazer. Preciso tirar o meu estresse, tudo. Estou estressado, vou aqui pra dentro, como diz a minha esposa. Eu nem moro em casa, eu moro aqui dentro do meu estresse, um evento comercial ali, da minha oficina ali. É um prazer, um prazer imenso mesmo. Tudo começou há pouco mais de 20 anos e ele descobriu nesta função uma profissão apaixonante. E olha, ele faz de tudo, desde essas casinhas decorativas até barquinhos, carrinhos e madeira. E olha que bacana esse brinquedo aí que ele inventou. E garante que vai vender tudo na festa do peixe. Cada vez mais o artesanato está caindo no gosto da população. É uma renda fixa ali que praticamente, né, sem a festa do peixe ali, é o evento que praticamente no meio do inverno, né, que o arroio nesse momento aí são mais fraco de renda. A gente vive mais do turismo no verão. Agora no inverno essa festa aí é o cheque pra gente. Quando o senhor puder vai continuar fazendo esse trabalhinho? Ah, não, direto, né? Não, não, isso aí vamos parar. Vamos sentar em cima disso aí. A festa do peixe é um dos eventos que mais reúne ateresões no município. Muita gente produz durante todo o ano pra aproveitar datas como essas, para limpar o estoque e dar aquela incrementada na renda. A diretora de turismo do Balneário Rui do Silva diz que a festa do peixe é justamente pra isso mesmo. valorizar a cultura, desde a gastronomia até as peças de artesanato cuidadosamente feitas pelos habitantes da cidade. A nossa festa, eu acho que ela é assim, ó, é uma festa que engloba bem a parte cultural, porque nós temos a questão do artesanato feito em concha, né, que é do mar também. Ela tem também a questão das apresentações culturais, né, que tudo isso vem a contribuir pra manutenção da cultura açoriana da nossa região. Temos também aqui a questão da preservação, através da festa, a gente, assim, preserva também a questão da pesca, né, somos um município litorâneo, então temos a cultura da pesca, principalmente a pesca artesanal. Então, com isso, acho que a gente vem contribuir pra preservar toda essa parte cultural da pesca, né, a pesca artesanal, a pesca, a coleta do marisco, né, então eu acho que a festa vem contribuir pra isso, pra manutenção dessa cultura pesqueira. Música 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 Música